Você quer aprender a tocar violão de forma simplificada e rápido? Não existe milagre, mas existem meios para isso. Se inscreve nesse canal, está o nomezinho vermelho, você clica nele e se inscreve. É grátis. Mais de 3 mil vídeos nesse canal. Agora, para você aprender a tocar de ouvido e não ficar dependente 100% das cifras, eu tenho o quê? Eu tenho pastas com 30 músicas cifradas e vídeos de batidas, para você comprar e receber no mesmo dia, fazer seu caderno. E tenho cursos, todo em vídeo, simplificado, para você colocar no cartão do celular, assistir sem internet, colocar no pendrive, assistir na televisão ou no computador. Tudo isso você compra pelo WhatsApp que está aqui ou na descrição, no cartão de crédito ou boleto bancário. Entre em contato que eu te mando todas as informações, como você compra e como recebe no mesmo dia. Curso simplificado da forma que eu toco, todo em vídeo, tá bom? É simplificado. Você pode nunca ter pego no violão, você vai aprender a tocar, não importa a sua idade. Simplificado para você tocar milhares de músicas. Pastas e curso. Valeu? Entre em contato. Vai Sofrer Pra Lá Letra muito bem feita. Essas sim, são músicas realmente românticas e música boa. Música, cultura. Eu vou deixar aqui para você. Nesse vídeo estarei só cantando a música. No próximo vídeo, eu vou deixar acordes, vou deixar batidas e a gente vai treinar os acordes, treinar as batidas. Depois vai pegar os acordes com batidas e encaixar na canção. Vou cantar a canção mostrando para você como você vai tocar a canção. Ou seja, o passo a passo. Como tocar a música vai sofrer pra lá. O passo a passo da música vai sofrer pra lá de Chico Amado e Xodói. Essa música tem que estar no seu repertório. Olha só. Vou fazer ela aqui em duas batidas. Vou fazer ela no rock e depois no cautre. No rock é essa aqui. Música, aqui no orelhão do centro da cidade Tô ligando pra ela Eu só queria ouvir a sua voz Porque a saudade é fera O telefone toca, mas ninguém atende Meu Deus me sufou Fico arrasado, então desligo e choro E volto pro bar de novo Vai sofrer pra amar Outra e pra doer Essa tal de saudade Quando o peito invade Nem posso perder Vai sofrer pra amar Outra e pra doer Essa tal de saudade Quando o peito invade O remédio é perder Sou pobre apaixonado Por aí sem luto Aborto pelas ruas De bar em bar em alta Uma alugada Começando pra lua Em desespero A pensar que ela esteja Se interessando no outro Mas todo homem Quando trai um grande amor Tem que levar o truco Vai sofrer pra lá Outra e pra doer Essa tal de saudade Quando o peito invade O remédio é beber Vai sofrer pra lá Outra e pra doer Essa tal de saudade Quando o peito invade O remédio é beber Aqui no orelhão No centro da cidade Estou ligando pra ela Eu só queria ouvir A sua voz Porque a saudade é fera O telefone toca Mas ninguém atende Meu Deus Que sufoco Fico arrasado Então desligo E choro E volto no mar De novo Vai sofrer pra lá Outra e pra doer Essa tal de saudade Quando o peito invade O remédio é beber Vai sofrer pra lá Vai sofrer pra lá Outra e pra doer Essa tal de saudade Quando o peito invade O remédio é beber Sou pobre apaixonado Por aí sem pulo Vai sofrer pra lá Vai sofrer pra lá Vai sofrer pra lá Vai sofrer pra lá Outra e pra doer Outra e pra doer Essa tal de saudade Quando o peito invade O remédio é beber Então a primeira parte A primeira vez eu fiz no rock E agora no cálculo Você perceber Que tem muita gente Que se embaraça Toda nas questões das batidas Ah, eu posso usar Essa batida nessa música Ou aquela batida Na outra música Então por isso eu já faço assim Você pode usar até essa aqui Aqui no orelhão No centro da cidade Tô ligando pra ela Eu só queria ouvir a sua voz Porque a saudade é fera O telefone chama A paz de quem atende Eu gosto de sufoco Fico arrasado Então desvindo e choro E volto pro bar de novo Vai sofrer pra lá Outra e pra doer Essa tal de saudade Quando o peito invade O remédio é beber Vai sofrer pra lá Outra e pra doer Essa tal de saudade Quando o peito invade O remédio é beber Essa tal de saudade Quando o peito invade O remédio é beber Pronto Tranquilo Em outro vídeo Eu vou deixar pra você Batidas e acordes Dessa mesma música Pra você tocar Compartilhe o vídeo Se inscreve no canal E deixa teu like Valeu?